Camila, às portas dessa terceira onda, o principal argumento contra o lockdown é o econômico, não se pode parar, as pessoas vão morrer de fome, o auxílio emergencial não decolou na proporção que seria necessária, como é que você avalia isso? Esse argumento de que a economia não pode parar e o Estado não garantindo de fato que as pessoas possam ter condições de ficar em casa, mostra que é um argumento um tanto falho, não fossem muitos parlamentares o Congresso pressionar para que o auxílio emergencial no ano passado de R$ 600 fosse aprovado, a situação teria sido muito pior e agora, colocar um auxílio emergencial de R$ 200, sendo que a gente sabe que esse valor é ínfimo, perto da realidade da população, a gente vai percebendo o impacto, sobretudo, nas famílias mais necessitadas no Brasil, e com isso ainda a gente tem pesquisas mostrando que diminuiu, por exemplo, o número de doações, por exemplo, as pessoas de fato estão passando fome e o Estado não garantir de fato condições para que essas pessoas possam sobreviver, viver nesse momento de pandemia, só mostra, infelizmente, qual é o direcionamento do Executivo Federal, infelizmente, para com as populações mais empobrecidas no Brasil.